Olá pessoas, tudo bem com vocês? Gente, sabe o que eu tava pensando aqui? Em casamento. Eu não tenho a menor vontade de me casar, gente. A menor vontade. E também não tenho vontade de ter filhos, é, pois é. Você já pode começar a me julgar. Meu, mas você já se inscreveu no canal? Eu acho engraçado como as pessoas acham um absurdo você não querer casar, não querer ter filhos. E aí eu fico pensando se você colocasse essa situação como um outro exemplo. Tipo, sabe aquela de sua tia que fica insistindo pra você fazer um concurso público? Você não faz um concurso público? Seu primo fez concurso público, tá ganhando 13 mil. Não que ganhar 13 mil seja ruim. Mas sabe aquela pessoa lá que fica insistindo pra você fazer um negócio que você não quer, você só não quer e tá tudo bem você não querer, porque tem outras pessoas que querem. E a vida é isso. Aposto que você não deu like nesse vídeo. E aí é tipo o casamento, é tipo ter filho. Por que que todo mundo tem que fazer isso? Tá tudo bem se eu não quiser e tá tudo bem se você quiser também. Tá tudo bem. Foi uma reflexão que eu acabei de ter aqui. Vocês tão gostando desses vídeos, gente? Mas assim... Vocês viram que eu sou o Batman? Então, eu só queria dizer isso mesmo. Se você em algum momento da sua vida esbarrar com uma pessoa que fala assim, ah, eu não quero me casar ou eu não quero ter filho, você fala assim... Tá tudo bem. Top. Sensacional. E simples assim, continua seguindo a vida e é isso.